Ah, você já está inscrito no canal? Não? Ah, meu amigo, está perdendo tempo, antes de começar a ver o vídeo, vá lá, se inscreve no canal e dê aquele like com o dedão para cima lá, positivo, para ajudar aqui o Marcão e o Marquinha, é, porque esse canal não existiria se não fosse vocês, por isso eu peço, antes de começar a ver o vídeo, tem que ser agora, porque senão esquece, positivo? Se inscreve lá, dê um like com o dedão para cima, para fortalecer nossa amizade cada vez mais, beleza, pura? Então, vamos lá para o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha porra, e aí? Tudo bem com vocês por aí, né? Porque é comigo, Marquinha e Matilde, de CP5, tá? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus e Onkoto. Onkoto é aqui na Nacional 10, na Terrinha Boa, é, aqui em Portugal, graças a Deus, estamos aqui, em Portugal, chegando aqui na... Ah, esqueci o nome da cidade, sério, esqueci o nome da cidade, ai meu Deus do céu. Ah, quando eu vou lembrar, eu falo, quando eu lembrar, eu falo. Mas eu sei que estamos aqui, passando aqui, chegando nessa cidade, que eu esqueci o nome agora, e estamos indo ali para Setúbal, onde vou pernoitar em casa, e depois, amanhã, vou fazer a descarga, que é perto, vou fazer a descarga lá em Alverca, porque a descarga é só amanhã, às oito e meia da matina, pose, pose. O sinal ficou vermelho, então, paremos. Vamos, paremos aqui, como diz o outro, esverdeou, esverdeou, vamos embora, né? Aqui pela Nacional 10, temperatura local, 32 graus, Média do cara preta, 25,5, a cada 100 km rodados, 209,5 litros consumidos, e 820,4 km rodados. Basteci lá da última vez em Vitória, Ah, é aqui, ó, Taipadas, é o nome da cidadezinha ali, da vila, Taipadas. Onde eu abasteci lá em Vitória, Gasteis, e a próxima cidade ali, que eu não sei o nome, pá, que eu estou tentando lembrar aqui, eu não sei o nome, esqueci. Eu sei, mas esqueci, entendeu? Temperatura local, 32 graus, 32 graus, já peguei 37 ali no Vimeiro, no Coruche, 37. Agora deu uma abaixadinha, com uma abaixadinha, 32 graus agora, e com 84 metros a altitude, a nossa altitude. Milharal aí, de um lado e do outro. Carrinha, meu, Travaçana aqui, com cor de gás, a van. Vamos nós aí, estamos aí a 41 km lá de Setúbal. Sim, senhora. E vamos lá, com fé em Deus, dormi lá hoje, para amanhã cedo, saí, falta de sete horas, vai lá fazer a descarga, e depois voltar para casa aí, não vou voltar com o caminhão, vou lá para a Lourenhã, pego meu carro e volto para casa, para fazer 45 horas em casa aí. Mós, tio? Então vamos nessa. Vou passar aqui no túnel do, túnel aqui das árvores aqui, da, do, como é que chama essa árvore, pá? Ai, da castanha, acho que é da castanha, né? Da castanha aí no inverno, tem que subir aí, para poder apanhar as castanhas. Trabalho perigoso, perigoso. Mas não sei se é essa aí, né? Porque tem a castanha braba, e acho que é a castanha mansa, qualquer coisa assim. Sobe aí com a vareja, e fica batendo aí nas galhas, para poder cair, o pessoal apanha, né? E é bem valorizada, essas castanhas, dessas, dessas castanheiras aí. Bem valorizada. Tem um colega meu, que já caiu disso aí, o Wilson. Caiu, ficou ruim, ficou ruim. Sobreviveu por um milagre, viu? Hoje é cheio de parafuso. Nossa, Deus do céu. O ser é forte. O limite de velocidade é de 70 km por hora. Bem-vindo à freguesia de Pegões. Agora vi a plaquinha ali, é Pegões, que eu queria lembrar, que naquela, aquela vilazita lá atrás, não é Pegões, né? É o... Já esqueci o nome de novo. Agora é Pegões, aqui à frente. Freguesia de Pegões. Quer comprar areia lavada aqui, ó, areia lavada. Então cá estamos nós, a plaquinha aí, ó. Pegões. A cidade de Pegões. É. E passa por ela aqui rapidinho, aqui é uma cidade pequena. E por onde eu vou passar aqui agora, rapidinho passa por ela. Aparece para atravessar a rotatória a 800 metros. Rotatória a 200 metros. A famosa rotunda. Distância a pé o destino 35 km. Chegada a 7h59 da noite. Mentira, eu vou chegar a 6h59 da noite. É a 7h, não. Cá estamos nós, em Pegões. Olha ali a Daf Zarolha. Em 300 metros, entrei na rotatória e tome a segunda saída para a Endes. É, já segui. É atravessar a rotatória, a rotunda, em Pegões. Já ficou no espelho. Entrei na rotatória e pegue a segunda saída. Cá estamos nós, na rotatória. Sai, Mosquito. Sai, Mosquito. Transo White lá vai ali. E Pegões ficou para trás. Está ali a plaquinha, Pegões, Fim Doce. Antes de vir para os caminhões, eu vim fazer treinamento para subir nessas árvores aí. Fiz treinamento ali. Onde é que está essa caixa d'água aí? Uma árvore grande que está ali. Ah, meu filho. Você está doido. Não. Tchau, obrigado. Quer não? Tchau, obrigado. Mas é ruim, hein, tchei. Quer não? Perigoso, perigoso. Ainda mais para a cara. O cara, mas nada, quando é mais pesado, assim, igual eu. Mais parrudo. Está vendo? O cara, quando é levinho ainda, o cara ainda é levinho e tal. Mesmo assim, cara. Esse é o Wilson que eu vou contar com vocês. Ele é levinho. O cara é magrelo. Magrelo. É igual uma vassoura. Imagina. Caiu, quebrou-se todo. Coitado. Misericórdia. Ah, Jesus. Você está louco? Chegar ali agora, o Dom Maria vai estar me esperar. Ui, 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 meu filhote. Que é para a gente ir ali no Jumbo. Lá, vamos jantar ali. O restaurante. Olha a alegria do cara, Marquinhos. É, Marquinhos. O Marquinhos está todo alegre. Todo alegre aqui. Como é que não fica, hein? Agora, estamos nós na Nacional 5. Nacional 5, depois vira Nacional 10 de novo. É uma confusão. Aqui em Mora. Acho que é uma hora mesmo. Estamos já, estamos perto já de Setúbal. É Águas de Moura. É Moura. Está lá a placa. Águas de Moura. 20 quilômetros. Estaremos nós lá. Águas de Moura. Já ficou no espírito também. Setúbal. 19 quilômetros. E a pelota do sol aqui na frente. Barbaridade. Já estamos já com... 70 quilômetros por hora. 8 horas e 46 minutos já aí de condução, hein? 8 horas e 46. Então, temos mais uma hora e 15 aí. Mais uma hora e 14 de condução. Para passar a régua no dia de hoje. Maravilhoso. Rapaz, que pelota de sol que está virada para cá. Olha. Olha o louco. Vai vendo. O limite de velocidade é de 70 quilômetros por hora. O limite de velocidade é de 50 quilômetros por hora. Reformaram essa estrada. Ficou boa. Tava ruim pra caramba. Ela tava bem ruimzinha. Aqui tem um depósito aqui, ó. Um pátio pra guardar carro. 60 quilômetros por hora. É, dá pra trás, Marquinhos. É um pátio aqui, ó. Olha lá. Monte, sequinha. Tudo aguardando. Tem uma montueira de carro aí também, ó. Carro que não acaba mais, né? O limite de velocidade é de 70 quilômetros por hora. O nacional 5 é lá pra trás. Esse daqui é o nacional 10. O nacional 5 é lá pra trás. Pontes. Tá ali a paquinha. Viram ali? Pontes. O limite de velocidade é de 50 quilômetros por hora. Vamos passar por Pontes. Eu falei que era castanha. Essas árvores não é castanha, né? É pinha. É pinha. Catapinha. O pessoal é catapinha aí. Você está na região de Ponte Ponte da Guerra. Ponte da Guerra. Setúbal Parque. Abril. É carta da pinha. Geralmente é ir pro fim do ano. Começa no fim do ano e vai até lá pro mês de março. O pessoal é catando pinha. O pessoal tá ganhando bem aí, mas... Ah, não. Tá louco. Limite de velocidade é de 50 quilômetros por hora. E não tem jeito de usar cinto. No dia da formação, o cara queria que usasse cinto, né? Os arneis, né? Aqueles cintos de segurança. Como é que vai ficar usando aqui a cinta de segurança no meio das galhas? Né? Tem que ter uma corda ali amarrada numa galha e tal. E outra corda amarrada no cinto que vai te segurar. Como? Não tem jeito, cara. O cara tem que ficar livre. Não tem jeito de trabalhar com aquilo. Infelizmente. Complicado demais. Fecha não, meu filho. Que é pra eu continuar gostando de você, hein? Não, não tem jeito de trabalhar com aquilo que vai te ver 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 com aquilo que vai Acabou-se a pontes Ou pontes Prepare-se para entrar na rotatória a 800 metros O limite de velocidade é de 50 km por hora Você está na região de São Sebastião, Setúbal 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 Terra boa Entre na rotatória e pegue a terceira saída Prepare-se para atravessar a rotatória em 800 metros Matheus, você já pode dormir, tá? Vai dormir Vai dormir Com Deus Manhã tem mais Ei, solão bonito, hein? Tá louco? Já está aí, Setúbal Bairro da Alto da Guerra Acabou Agência de carro também tem para todo lado Impressionante Mh, mh, mh Subestação de energia Tem um Iveco ali à frente Mh, mh Mh, mh 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 E voa lá Essa rotunda aqui agora Que é Já deu tempo Aí há uns dois anos atrás Eu tinha essa calçada aqui, ó Era largo ali Terra batida bem largo ali Um passeio Ficava aqui uns seis, sete caminhões Tudo esticado aqui Fazendo descanso aí Agora eles urbanizaram isso aqui Ficou bom também, ó Está ali o Alchã Famoso alegro Então é isso aí, meu povo Minha pova São com imagens aqui De Setúbal Que eu me despeço de vocês Aquele like Com o dedão para cima Para fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Lembre-se Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba Que tudo de bom Para quem acompanha o Marcão Para quem não acompanha também Beijo no coração De todos vocês Não se esqueçam Compartilhem aí Se você gostou Positivo Operante E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto